Olá pessoas, eu sou Mário Souto e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do CamaDev Soutinho. Hoje eu vou falar de review e não é de código, a gente vai testar a feature nova do GitHub que liberou pra mim esses tempos agora, que é o GitHub Codespaces, que basicamente tem a proposta de você não precisar ter nenhum ambiente configurado na sua máquina, basicamente você vai clicar num botão na interface do GitHub e conseguir programar o seu projeto. Bora ver se é verdade? E pra fazer esse teste aqui muito maroto, eu resolvi reviver a série que eu tô pra terminar aqui do canal agora, a primeira série aqui do canal, com mais views, que mais trouxe gente, que mais teve comentários, que é a série do Flappbird, que tá aberto já aqui dentro do GitHub. Se você tiver alguma sugestão de código pra colocar, manda aqui junto com esses quatro pull requests que eu tenho aberto, que eu quero muito fazer o último vídeo super especial, então se você quiser colaborar, manda bala, agora é o seu momento, se você fez um projeto também, traz aí. Vamos deixar isso de lado e vamos falar do Codespaces, tá? Isso aqui foi só uma chamada geralzona aqui mesmo. E no geral, o Codespaces, a ideia dele eu acho super bacana, tá? Lembro até um pouco o tal do Gitpod, que eu já usei aqui no canal, já trouxe também, e tinha até uma extensão que botava um botãozinho na interface pra você conseguir programar. Eu gostei da proposta desse aqui, porque eu tô vendo que cada vez mais o GitHub tá trazendo várias integrações bacanas, tem a parte do GitHub Actions, que eu vou trazer com o vídeo aqui no canal também, tem várias outras features, que olhando aqui como tá no GitHub, dá pra gente ver que eles pensaram bastante em como integrar isso aqui com os projetos, tá? Uma das propostas deles também é pra ficar mais fácil você contribuir com projetos open source, como por exemplo, sei lá, contribuir com o React, ou mesmo o Spring, ou quem sabe, até o Android. A ideia deles é que você vai clicar em um botão ali, e você vai conseguir ter um container configurado, já com o projeto rodando, pra enfim, facilitar você contribuir com o open source, e pra quem trabalha numa empresa que usa o GitHub, conseguir ter todo o ecossistema que você teria que ter na máquina dos usuários, em qualquer lugar. Já pensou que louco, você não precisar nem ter mais um computador, você liga o calculador e programa, se tiver acesso à internet tá show. Basicamente o navegador ainda vai ser um pré-requisito, então se você usar Chrome e Neo, provavelmente você vai precisar de memória RAM, olha a piadinha vazando aí. Mas, no geral, eles estão abertos pra beta, dá pra você testar também. Tem muita coisa bacana aqui, e tem um ponto importante, tá? Se você quiser criar um espaço com várias configurações, com Java, com outras coisas, muitos a mais do que eu vou mostrar nesse vídeo aqui, dá uma olhada nessa parte aqui de personalizar o seu próprio code space. Então eles têm um link aqui no próprio GitHub, que ensina você a conseguir configurar, tem alguns arquivos que você precisa criar, eu não vou mostrar isso nesse vídeo aqui, tá? Nesse vídeo eu vou tentar mostrar, no modelo mais básico, o que tem por padrão, se dá pra gente fazer alguma coisa com isso. Beleza? Então vamos lá. Tô aqui na minha repositória do GitHub, pra conseguir usar a feature, eu vou ter que clicar nesse botãozinho de code aqui, ó. E aí tem essa opção do Open with Codespaces aqui. E aí repara, que eu testei criar um ambiente antes aqui, eu vou até apagar esse ambiente que eu criei antes aqui, foi só pra ver se ia criar de verdade, né? Lá que eu começo a gravar e não tá funcionando. Mas basicamente, você vai ter essa janelinha aqui, né? Sem dar nenhum code space ativo no seu projeto. E o que eu achei bacana, é que por poder ter mais de um, às vezes você pode ter no seu próprio projeto vários setups diferentes. Eu não sei se trabalhando no MonoRap, talvez isso faça sentido, pra mexer com algum projeto específico, já vem com algumas coisas abertas, configuradas, enfim. Vale a pena explorar isso aqui. Se você trabalhar com MonoRap e ver alguma possibilidade, manda aqui nos comentários, pra eu saber. Mas por ora, eu vou dar aqui, ó. New Code Space. E na hora que você clica aqui, vale lembrar que, pra esse vídeo aqui, a minha expectativa é conseguir escrever um código, fazer um commit nesse código, e ter ele deployado no GitHub Pages, que é o que eu tô usando pra conseguir botar o projeto no ar hoje, tá? Então isso aqui tá aberto via GitHub Pages. Então, eu quero conseguir ter esse fluxo normal de trabalho, que eu faria como se fosse pra um vídeo mesmo. E quem sabe, eu até não gravo o último vídeo da série usando o próprio GitHub Code Space aqui, tá? Pela minha experiência, ele demora um pouquinho, então fica tranquilo. Se você quiser, agora é aquela hora de pegar um café, tomar um chá e tudo mais. O meu, ele já tá carregando. Depois que carrega, ele tem esse loading aqui ainda, tá? Então, você vê que realmente abriu um VS Code aqui, tá? Então, tá um VS Code. O meu, eu já tinha trocado pra ficar o tema, o Dark Mais, que é o que eu acabo usando mais vezes aqui no geral. Tem aqui, ó, Color Theme. Esse Dark Mais é o que eu uso no geralzão aqui. E você vê que ele já traz o Readme do projeto aberto, posso fechar aqui. Ele também traz uma aba de Terminal, que eu achei super bacana, porque uma vez que o VS Code tem tudo integrado, tem isso aqui no seu computador, também é super massa, tá? Você pode vir aqui, você pode dar um ls, você pode vir aqui e dar um, sei lá, um touch, arquivo.x, arquivo.x que é ótimo. Enfim, criei o arquivo aqui. E o que é legal, né? Como o próprio GitHub tem a ferramenta dele pra você conseguir trabalhar com o Git e tudo mais, eu consigo vir aqui, pegar esse arquivo .x que eu tô colocando eleitoralmente aqui, e colocar uma mensagem de commit. Então, criando um arquivo de teste. Eu posso vir aqui e fazer o Git commit, tanto via a ferramenta aqui, quanto vir aqui do lado e fazer, ó, Git commit menos M, copiar essa mensagem aqui, ó. Aqui eu tô usando Ctrl C, Ctrl V, todos os comandos que naturalmente você usaria, tá? E você pode ver que a resposta tá até que rápida. Ele deu uma sugestão aqui da gente instalar plugins também, não vou chegar a instalar aqui agora, mas é para que eu fiz o commit aqui, ó, e que eu posso basicamente clicar aqui embaixo e fazer o Git push ou na mão ou pela ferramenta aqui, tá? Então, se eu tentar fazer o Git push sozinho aqui, ele começa a pensar, aparentemente deu certo, e se eu for olhar aqui no meu projeto e dar um reload, tá aqui, ó, o arquivo .x já tá aqui já. Então, a parte mais base de criar um arquivo, fazer um commit e tudo mais, a gente já conseguiu fazer aqui logo no começo do vídeo. Se você já veio até essa parte e achou legal, já desliza a caneta em cima desse like aqui e do botão de escrever que ajuda bastante a gente trazer mais vídeos aqui. Só que tem uma parada mais legal que eu não mostrei ainda, tá? Que é o seguinte, o código tá aqui. Só que aí, vamos supor que eu quero abrir esse arquivo index.html aqui, tá? O ponto legal é que, por padrão, já vem com Node nesse container que eu subi aqui, tá? Eu posso testar para ver se ele vem com Java também. Então, não, Java, menos version. Repara que ele tá com Java também, então, pelo menos, Node Java ele já tem, que para muita gente que eu conheço que trabalha com tecnologia vai conseguir atender boa parte dos casos aqui. Mas no caso do Node, é legal porque eu posso colocar aqui um npx.http.server. Porque aí, se eu passar a pasta local que eu tô aqui no meu projeto, eu consigo subir um servidorzinho web e te trazer a grande dúvida de como que eu faço para acessar isso aqui. Mas primeiro, vamos acessar e vamos ver como é que funciona. Liberou aqui na porta 8080. Se eu tentar abrir, na minha máquina não vai carregar nada aqui. Opa! Gente, olha que doideira isso aqui. Ele tá aqui, ó. Connecting to forwarded port. E, gente, já abriu? Olha só que sensacional isso aqui. Pô, essa aqui realmente nem eu tava esperando, gente. De verdade, eu achei... Eu ia mostrar outra coisa aqui no vídeo agora. Mas a pregada é o seguinte. Como o próprio VS Code tem o suporte para links aqui no terminal, ele fez um meio de campo entre esse link que eu tinha, que gerou aqui no terminal e o que realmente iria abrir para mim, tá? Então, se eu clicar aqui, ele já gerou meio que uma conexão entre essa porta que eu abri aqui na 8080 e uma URL externa para eu conseguir visualizar. Então, basicamente, se eu tivesse um projeto React aqui, um projeto Next ou qualquer outro tipo de projeto JavaScript, ou até mesmo Java com Spring, eu já conseguiria programar nesse ambientezinho que tá configurado aqui. Sensacional, gente. E uma coisa que eu sei, porque esse aqui eu testei no teste anterior que eu fiz, é que você tem esse Remote Explorer aqui, que é essa aba extra aqui. E eu sei que é por meio dela que você consegue manualmente configurar uma dessas Forwarded Ports aqui que você pega do container que você abriu, dessa URL que ele gerou aqui, para você conseguir trabalhar, para você fazer alguma conexão no mundo externo. Então, eu poderia, por exemplo, essa aqui rolou um mapeamento automático, né? Ele não atualizou. Deixa eu até ver aqui, ó. Ele atualizou, tá aqui, ó. Ó, fiz um refresh aqui. Ele mostrou aqui, ó. A porta 8080. Poxa, tá como Not Forward, mas ele gerou a URL. Fica aí, vou mandar esse vídeo como feedback para o pessoal do GitHub para ver se dá para sincronizar aqui. Mas na prática, se você não tiver um link, igual eu fiz aqui, para clicar e abrir, na hora que você subir qualquer processo na sua máquina que tem uma porta externa, quer ver? Eu vou até desligar isso aqui. Vou dar um reload, ó. Repara que ele subiu. Sumiu. Agora, se eu acoplar um servidor web aqui, numa porta, assim que ele sobe, ele dá essa opção da gente fazer esse forward port aqui e criar esse meio de campo, criar um link na web para a gente conseguir acessar no navegador essa página que a gente abriu e aí eu consigo aqui, ó, jogar tranquilamente a versão que eu estou trabalhando do Flipbird, beleza? Então, tá sensacional. Eu adorei muito, muito, muito essa feature aqui. E aí, um ponto importante de falar é que é o seguinte, tá funcionando rápido, tá bacana. Se você for olhar aqui, ó, a experiência de digitação, tá até ok, ó. Eu consigo vir aqui, consigo digitar, ó. Eu não tô tendo um lag, beleza? Então, aqui, ó, tá bem tranquilo mesmo na hora que eu vou digitar. Se eu quiser vir aqui e criar uma div, ele tem todo o suporte padrão do VS Code. Então, se eu quiser vir aqui agora e quiser instalar, por exemplo, uma extensão aqui, vamos supor que eu quero instalar a extensão, não sei lá, do Git Lens, que é uma extensão que eu uso bastante. Então, eu consigo vir aqui, instalar o Git Lens e automaticamente, esse Codespace que tá associado àquele meu projeto, já vai ter esse Git Lens instalado aqui. Uma dúvida que eu fiquei foi como que talvez daria pra gente já passar o nosso preset de plugins do Codespaces pra gente ir configurado. Se eu descobrir, eu provavelmente vou trazer um novo vídeo aqui pra você falando, mas repara que por hora já tá aqui, ó, o plugin bonitinho, eu passo o mouse e ele mostra as coisas. Gente, é muito mágico como que tá rodando como se tivesse instalado no meu computador, tá? Se isso aqui fica em tela cheia, quer ver? Deixa eu botar em tela cheia. Contro, aqui, ó. Eu não sei dizer se eu tô no navegador, tá? Eu basicamente tô no VS Code. Pra mim, tá funcionando super bem aqui porque eu tenho uma máquina que ela tá super potente, tá? Então, ela tem 16 GB de RAM, é um i7 aqui. Se a gente for olhar até a minha internet, ó, eu vou abrir aqui o fast.com, que é o site da Netflix pra você conseguir ver a velocidade de internet e tudo mais. Repara que eu tenho uma internet que é bem boa aqui também, tá? Inclusive, melhor do que a internet que eu tive minha infância inteira, porque eu tive 4 MB na minha infância inteira e tem gente que nem teve internet, mas enfim. Aqui eu tô em umas condições que eu considero meio que ótimas se você estiver trabalhando de casa, beleza? Mas eu acho que no geral, boa parte das empresas que tem por aí, que o pessoal, enfim, que tá trabalhando com tecnologia e tudo mais, talvez tenha pelo menos uma internet boa, computador vai variar bastante e se você tiver acesso a essa feature, manda aqui nos comentários como que tá o uso pra você. Se a experiência de digitação tá rápida, se na hora que você abre, sei lá, se você começa a abrir vários arquivos, como que fica na hora que a gente começa a trabalhar com várias coisas diferentes, beleza? Porque tudo isso aqui é importante pra que outras pessoas que, enfim, vejam esse vídeo e queiram saber um pouco mais de feedback, tenham um pouco mais pra conseguir saber como que tá mais mundo real, tá? Se eu conseguir também pegar um outro computador ou tentar até por um tablet fazer esse teste, eu vou trazer aqui pra vocês também. Enfim, mostro como é que tá aqui e repara que ele quase que desligou aqui, ó. Rapaz, ele quase desconectou a gente, ó. Então a gente viu aqui também num vídeo que tem um timeout do container aqui. Pra esse vídeo eu não vou me estender tanto, tá? A gente já conseguiu ver que você consegue trabalhar no seu projeto, beleza? Se eu vier aqui e fizer uma atualização, ó, por exemplo, no title da página que tá ali no readme. Então aqui, ó, tá no index. Se eu vier aqui no título e colocar teste, automaticamente esse teste apareceu aqui. Então se você tiver uma estrutura com live reload e tudo mais, vai funcionar. E se você quiser ver eu codando num projeto com react, com testes, com várias outras coisas, manda aqui nos comentários que eu posso trazer esse vídeo e a gente fazer esse review mais complexo com mais coisa ali. Beleza? Pra esse vídeo aqui é só. Se você gostou até aqui, clica na bolinha que vai estar num desses cantos aqui. Eu nunca lembro onde é que ela tá. Mas fica lá e vai ter cinco vídeos. Eu tenho certeza que um você vai gostar. Se inscreve aqui no canal. Valeu e tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri